Não fica longe de mim, quero-te perto de mim Pra ti é melhor a ausência do que o presente, sabem não é bem assim Discussões só fazem parte de nós, mas nós sabemos que não é assim Fiquei zangada por coisas normais, até pensei que eu fosse o fim Mas não é, eu, fico a sofrer por ti Dá-se mais um beijo, please, baby, eu só quero mais um bis, baby Diz que eu sou a maluquice, e que o doce é para o ruiz Sei que também tu queres ou bem, então vem só dar mais um kiss Não fica longe de mim, por favor quero-te aqui Eis uma parte de mim, um motivo para persistir Eu só quero estar aqui, quando precisas de mim Se não for a minha amiga, és tu que eu quero ouvir Não fica longe de mim, por favor quero-te aqui Eis uma parte de mim, um motivo para persistir Eu só quero estar aqui, quando precisas de mim Se não for a minha amiga, se és tu que eu quero ouvir Eu só queria tirar tua roupa, e te deixar toda louca Será que quando tu me ouves a minha voz te deixa rouca Toda grossa, mesmo errado me apoias Rainha da copa, se és perfeita não importa Porque eu quero ir acima de defeitos Infantil vou brincar nesse teu peito Hoje é presente e não importa o que havias feito Se for casamento vou fazer a parte do aceito Eu não sei, me conta qual o segredo Estás a me fazer fugir um pouco de drama Tocaste na minha mente e também no meu coração Coração, coração, coração ou sequer Não fica longe de mim, por favor quero-te aqui Eis uma parte de mim, um motivo para persistir Eu só quero estar aqui, quando precisas de mim Se não for a minha amiga, se és tu que eu quero ouvir Não fica longe de mim, por favor quero-te aqui Eis uma parte de mim, um motivo para persistir Eu só quero estar aqui, quando precisas de mim Se não for a minha amiga, se és tu que eu quero ouvir Não fica longe de mim, por favor quero-te aqui Eis uma parte de mim, um motivo para persistir Eu só quero estar aqui, quando precisas de mim Se não for a minha amiga, se és tu que eu quero ouvir E... 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 Obrigado.